A Margarida Amiguinhas observavam E do pátio já avisavam Oh Margarida, não vai com vento Que o teu perfume e tua beleza Os homens não sabem apreciar Os homens só querem te tirar do chão Oh Margarida, a vida é lomba E outros vão aparecer Olha esse aqui, tão carinhoso Legal demais, só pode ser gay Oh Margarida, não desanime Estamos juntas neste jardim Veja a Jasmine Que não casou Mas que é feliz Mesmo assim Um dia você vai encontrar E quando menos esperar Vai se apaixonar E se apaixonar Pa-ra-pa-pa-pa Pa-ra-ra-ra Um belo dia Olhando o sol A margarida Fitou o sol Se apaixonou A primeira vista A luz deixou Ela seca de amor Ele é um astro Não serve pra você A noite Você vai sofrer Até que um dia Uma tempestade A margarida Do chão levou Então sozinha No fim do dia A margarida Pro céu Olhou e encontrou Um sol que a amava O girassol É o seu novo amor 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 A CIDADE NO BRASIL